Um minuto com Sérgio Machado Portadores de um saber místico, resultado de anos de observações da natureza, os profetas da chuva se reuniram em Assembleia Solene e já concordaram. 2018 será um ano de chuvas dentro da média no Ceará. Ao ouvir a previsão dos videntes da Caatinga, o agricultor do sertão vibra de alegria, ajusta o cabo da enxada e já começa a se preparar para cultivar a terra depois de tantos anos de seca. O encontro que ocorreu no último fim de semana é realizado há mais de duas décadas no município de Quixadá. Os ditos profetas não possuem barba longa e nem vestem peles de camelo como os profetas das Escrituras Sagradas. São homens e mulheres do interior que usam chinelos de couro e chapéu de palha. Suas previsões são formuladas a partir de observações da natureza. Eles decifram o vento do aracati, as sementes de marmileiro e os frutos da arueira e então definem como será a quadra chuvosa. Se a previsão estiver correta, seis anos de seca ficarão para trás e o morador do sertão poderá voltar a respirar aliviado. Um minuto com Sérgio Machado. Sistema maior de comunicação. O orgulho de ser do Ceará.